Sejam bem-vindos ao canal Spikes Brasil, eu sou Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião, ok, pode ter demorado mais de 10 mil anos? Pode, mas hoje tem o desafio do Zeus solo full dano feito pelo teu Santana, então ó, já senta aí, já dá aquela dedada que eu adoro no like e se inscreve no canal, rumo aos 100 mil inscritos esse ano ainda, eu acredito, milagres acontecem, tá bom? Então vambora, galerinha, pra fazer um Zeus full dano a gente precisa de duas coisas, ter o Zeus e dano Só que eu vou fazer um Zeus full dano com Gema Condutora ao invés de areias do destino, tá? Por quê? Porque provavelmente eu estou jogando contra o Sunil Kong E se eu estou jogando contra o Sunil Kong, não adianta eu ter um early game com pouco dano e o late game com muito dano Por quê? Aqui já vai uma dica pra vocês, esperta pra você que está jogando Existe uma diferença entre personagens O guerreiro, ele sempre vai ter mais condições de tancar do que um mago E o mago sempre vai ter mais condições de aplicar uma quantidade grande de dano do que um guerreiro Porém, se o meu dano no começo de partida não for um dano muito alto Este guerreiro sempre vai ter uma condição de segurar a barra que é gostar de você Entendeu? Então a gente tem que aumentar esse dano A gente vai aumentar com essa ferramenta aqui, Gema Condutora Que vai dar pra gente um dano um pouco maior É claro, o Clear Wave também vai ficar muito mais rápido, bonito e cheiroso No adversário E aí a gente sacrifica um pouco do late game Só que Nós vamos dar uma volta nisso tudo aí Trazendo um item-chave Que vai favorecer o nosso late game também Então fica essa dica pra vocês, tá bom? Mago na solo Se não começar com Gema Condutora E se for um mago de dano, obviamente, né? Ele não consegue Empurrar o adversário que tenha uma defesa tão grande Quanto o Sunil Kong Porque a ideia aqui é pressionar ele Aproveitar essa quantidade de dano que eu tenho nesse começo de partido Entendeu? Olha, ele já veio aqui e fez a gracinha dele Só que essa gracinha dele Vai custar bem caro pra ele Entendeu? Se ele ficar lá, eu vou bater nele ao invés de bater nos minions O meu Clear Wave vai ser maior do que o dele E ao menos que ele Chame alguém para dar um gank aqui Eu estou Com muita pressão em cima dele Então, fica essa dica pra vocês, tá? Principalmente quando você for jogar de Zeus, de Raidin Nots Tem que aproveitar o seu Illy Game Porque ele vai ter esse Facilitador de dano, né? Ó A quantidade de dano que eu consigo aplicar nele, né? Ao mesmo tempo, eu estou limpando a Wave de minions muito rápido Que pressiona ele E ele vai ficando cada vez mais pressionado Cada vez mais cansado de tomar tanto dano Será que vai? Viu como eu vou limpando os minions com facilidade? E ele vai ficando pressionado, cara Ele vai ter que voltar pra base, ó Então, você vai aproveitando esse começo E vai dando esse dano nele, né? Então, a gente vai fazer aqui também Uma Gema Condutora Gema Condutora Gema de Almas Gema Condutora a gente já fez, né? Uma Gema de Almas Porque como eu não vou fazer o inicial De redução de intervalo e tudo mais Eu preciso dessa redução de intervalo E ao mesmo tempo, eu vou trazer um item Que me dá roubo de vida e aumento de dano No adversário, né? A gente vai estocando E a gente sempre vai ter uma condição De dano favorável Então, isso facilita ainda mais O nosso early game Eu posso usar esse item Em uma outra composição de build Ou até mesmo nessa composição de build Como um item lá pro final de partida, tá? Mas como aqui eu quero pressionar ele Eu preciso trazer ele o quanto antes Porque esse item me garante Um early game um pouco mais rápido Ó, aí vou aproveitando aqui Vai ter que lutar Vou voltar pra base, galerinha Deixa eu só fazer esse believe aqui Tinha um alcool ali Que medo Ai Tô voltando à base Viram como a gente teve um early game Muito facilitado A gente aproveitou toda essa questão de dano Que o nosso personagem pode aplicar no adversário São coisas bem simples Que você pode fazer no seu jogo Que vai facilitar muito, entendeu? A gente fala assim Ah, mas mago na solo não presta Cara, não presta Se você vier aqui Colocar defesa, por exemplo Neste mago Dependendo do mago Sei lá Um zonkui talvez funcione Um ad Dependendo da situação Você consiga fazer Mas se eu tô de Zeus aqui Não adianta eu vir aqui Colocar o Areias do destino Que é um item que vai me favorecer mais Lá no final de partida Do que colocar uma gema condutora Que me favorece mais Nesse início de partida Entendeu? Aproveitar aqui Cadê ele? Ele tá com medo Ele não tá entendendo nem nada Por que tem um Zeus me dando um monte de porrada? O que é que esses Zeus tão me batendo tanto? Não sei Não sei dizer Não sei dizer Agora eu vou upar minha 3 Aqui Eu gosto de ficar upando a 1 e a 3 Às vezes eu upo a 1 mais Às vezes eu upo a 3 mais Vai depender muito do meu Do que eu tô sentindo ali naquele momento Beleza Viram como que ele teve que lutar Pra tentar defender a lane Olha o Krone E ali ó Ele vai usar o teleporte Cadê? Vem 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 Não vai Porque se ele usasse o teleporte Eu ia usar todo o meu combo em cima dele Ele ia ter que voltar pra base rapidamente Porque ele não ia ter vida Mas eu acho que nem isso ele tem Ó Usando os minions pra passar Carguinha nele E a gente continua O nosso jogo Bom Jogar de Zeus na solo Não é Muito difícil Tá? O que você precisa fazer É respeitar o range Das suas habilidades Ou seja Você não vai muito Pra cima do adversário Ao menos que você Tenha essa condição Você tem a segurança Igual tem a ultimate ali A ultimate pode me ajudar Então Eu vou mais um pouco Pra cima do adversário Se eu não tenho Você fica só daqui Só num pouco E aqui como eu tô na vantagem Eu tenho mais vida do que ele Eu tenho minha ultimate Aqui tranquilo Eu posso Brincar um pouco mais Eu posso ir pra cima do adversário Ó Aqui eu vou tentar controlar a distância Não vou deixar ele chegar Onde que ele quer chegar Chegou no limite Da minha habilidade ali Creal Ó O Pong vai tentar me engancar Meti um zone ali Thanks E essa torre vai com facilidade Ah Deixa eu ver aqui Voltarei base Ele já está com defesa? Não Ainda não Agora Como a gente tá fazendo Personagem de footpower Galera Não tem como O livro de Tote Ele tem que entrar Ah Mas eu não vou fazer Areias do Destino Areias do Destino Converte minha mana em poder Seria muito legal Seria ótimo Maravilhoso Incrível Mas como eu não tô fazendo Eu ainda preciso manter Esse poder sempre subindo E aí eu vejo algumas pessoas Falando assim Mas livro de Tote Você vai instogar O livro de Tote Vou Vou porque é um item Que vai me dar uma quantidade De mana absurda E uma quantidade de poder Mais absurda ainda Então Não faz sentido Eu deixar ele de lado Mas eu vi Um cara Que pegou um penta Que não tinha livro de Tote Você não é esse cara A sua partida É outra partida Entendeu Esse cara aí Vários fatores Contribuíram Então assim Não é Exatamente isso Que tornou o cara Um pentakiller Né Que eu tô te indicando Uma parada sinistra Nossa Ele não veio pra cima Droga Ih Faltou um dedo Pra matar o Agni O Algo é que não veio pra cima Eu errei minha ult Eu errei feio a ultimate Eu tenho o teleporte Pra defender a solo Então No momento Não é um problema Pra mim Preciso de 150 Falta pouquinho Algo é que vindo por trás Talvez eu tenha errado Bastante Cara Deu muito dano agora Peraí Deixa eu voltar pra base Aqui né Voltar pra base Morto Beleza Terminamos o nosso livro Foi muito mal Essa teamfight Aqui né Eu esperava tomar Isso tudo do Baco E do Suni Kong Ele deu uma Porradona ali O Al Kong Foi lá e finalizou E tudo mais Mas agora A gente já tem o livro Tá tudo certo A solo tem como defender Tem o teleporte E Ok né Eu vou andando Porque como ele não Tá lá na solo Pra poder bater nela Eu posso ir andando Pra qualquer lugar Do mapa Qualquer coisa Vem que eu Defendo a solo E isso é um argumento Pro Você fazer o teleporte Também Porque antigamente Pouco tempo atrás O pessoal falava assim Pô Não faz teleporte Né Cara Faz teleporte sim Entendeu Você vai fazer o teleporte sim Cara Você vai Você vai É Atena Me dei mal Tem um Kong aqui Atena Help me please Por que a Atena foi atrás da medusa Ao invés de me proteger Por que você não Proteger me Proteger me Ok Ok Ae Ela tinha que ter feito isso Se ela tivesse feito isso No Kong Eu sairia vivo Daquela situação ali Que eu fui pra poder Bater na medusa Mas ok Tudo bem Fiz uma rotação Errada aqui Não deveria ter ido Confiei um pouquinho Na Atena E acabei morrendo Pro Kong Pra medusa No caso Vamos voltar pra solo Aqui Que é melhor Cabeçuda Da Atena Ao invés de me proteger Foi até da medusa Provavelmente Vai tentar pegar Kill na medusa Né Provavelmente Tô maluco Gente Alguém mata Esse barco Aqui Por favor Porque Tá complicado Tá Vou voltar Lá pra defender Essa sola Tadinho Do Apollo Cara Eu tentei ajudar Ele lá Aquela hora Mas não Deu muito Defender Aqui Aê Tadinho Nossa, segurei bem aqui ainda, viu? Boa. Segurei aqui pesadamente. Vamos fazer aqui penetração, galerinha. Lembra que eu falei que ia trazer um item que iria mudar? Porque como eu não ia fazer aquele inicial pra ter a maior quantidade de poder possível, vou fazer o cajado. O cajado do feiticeiro, ele vai me dar a penetração de 10%, não é uma penetração tão alta assim, mas eu vou compor com outras penetrações. Mas ao mesmo tempo ele me dá mana, poder, ele vai ter o estoque que vai me dar poder também. Então eu vou aumentar ainda mais o dano deste personagem, entendeu? E aí depois eu venho com uma penetração, pode ser a moeda do Karonte ou o fragmento de obsidiana, eu vou vir com a moeda do Karonte provavelmente e eu fecho com o cajado de tot. E aí está tudo certo. É, Apollo. Cara, parece que só eu estou entendendo o que está acontecendo aqui no jogo, porque o meu time... E aí está tudo certo. F7. 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 F7 F6 não, tá jogando mal Não tem problema, vai ter que jogar Ué, eu hein Os caras entram assim Ah, não, tudo bem, se a gente começar a perder A gente dá F6 F7 E play Eu hein Não gosto desse tipo de jogador Cara, eu não gosto, entendeu É um famoso bot Acho que nem um bot Consegue ser tão horrível Cara, joga, joga, entendeu E olha que nem tá fidando ainda Só que estamos não sei o que lá, levei lá atrás Viva, viva, viva Viva, 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 viva Mata os bichos aqui no mapa, vamos matar Olha lá no maluco, cara, sai Eu vou precisar de mais redução de intervalo Né O pingente de cronos Ele vai ter que entrar nessa build Ele vai entrar depois do cajado ali Que eu preciso Expamar a habilidade, né Não tem jeito E aí sim A gente vai conseguir ter um pouquinho mais De consistência nessa build Aquele inicial Ele não vai ser evoluído, tá Existem alguns iniciais que não vale a pena você evoluir Em alguns personagens Ou em algumas situações A gente precisa deles no começo de partida Mas depois A gente vai acabar descartando esse inicial Deixa eu voltar pra base Terminar o meu cajado Porque eu vou farmar ele ali Farmar os Tadinho O cara mesmo Pesando de ataque básico ali E ele não consegue dar ataque básico nos caras Não, Athena Não é pra segurar o deck Gente, tá jogando de Athena Para de fazer isso Que essa Athena tá fazendo aí Anda com o dash carregado E toda hora quer ficar dando dash Pra ir atrás do adversário Cara, esse Apollo também Tá uma batata, velho Eu achei que a Athena ia fazer alguma coisa Mas ela é incapaz de fazer alguma coisa Eu jurava Que ela ia fazer alguma coisa Mas eu percebi que ela é incapaz Eu segurei minha ult até o último momento Falei assim Não, vou segurar a ult Porque a Athena vai bater nesse cara Ela vai puxar esse cara Ela vai fazer alguma coisa Não consegue Ela é incapaz assim De verdade Eu juro pra você que eu Eu acredito muito nos jogadores Mas essa Athena aqui Ela é incapaz de fazer alguma coisa Nesse sentido Isso me deixa muito triste Porque a Athena é uma personagem quebrada Ela vai puxar esse cara No momento certo Cap 7 We can Caiu alguma coisa aqui Preciso fechar esse pingente de Cronos Ou a Athena Recuí E veja Eu já estou com o poder bem alto Tá Errei Ah, Medusa Queremos brincar Devemos brincar Pega, Basté Cara, cadê o Apollo Pra cair em cima daquela Medusa ali Vamos, meu filho Ó, gente Rapidinho Bot Sem paciência Sem paciência Pra esse tipo de jogador Cara, veio aqui Fido Ficou com essa porcaria Desreapola dele De Lâmina de King Que não tem dano E... Fica aí Cancel that Podia vir com a ultimate Pegar o cara ali E recua Recuí, Athena Tudo bem Podia fazer alguma coisa Que esse Apollo Mas não A única coisa que ele consegue fazer É morrer Porque ele é ruim Porque ele não sabe jogar E além disso É um jogador tóxico Que não ajuda o time Nossa, eu consumi o Kong de verdade Chega na ult dele Morreu Vamos lá Vamos estocar aqui Esse cajado Que o livro já foi Galerinha Precisamos ganhar mais farm Que a gente vai fechar Esse pedido de crônus E é só Penetração depois Meu Deus A Athena é louca Ela é doida Cara, isso daqui Me dá muita raiva Uma das coisas Que mais estraga O smite é isso O cara é ruim Ele vem Morre um monte de vezes Aí ele quer Ficar apertando F6 Sei lá Desistiu do jogo E a gente quer Continuar jogando E ele vai fazendo Pirraço a partida inteira Vai perder a conta Vai ser reportado E perder a conta Já era Já era A Athena acabou morrendo Ok, o cara quitou O cara não aguentou Isso mesmo Vamos embora Vamos embora Beleza Sei lá Caiu, quitou Coisa do tipo Cara Só pegar esse tempo Só pegar esse tempo Que a gente está aqui Beber um aguinho Aqui também Não tem o porquê Isso daqui É uma coisa Que a gente tem que entender Esse Apollo Ele jogou muito mal O começo de partida Mas isso não quer dizer Que o começo Que o começo Vá de fato Influenciar Tanto assim No late game dele Por que É A gente está Equilibrando o jogo Se ele estivesse Perdendo lá No começo Estivesse muito mal No começo Se eu estivesse mal No começo O resto do time Estivesse muito mal No começo também Eu até entenderia Mas Não faz sentido Por que? Porque o meu Zeus Está segurando no dano Por mais que a Athena Tenha diversos problemas Muitas vezes ela não sabe Nem o que ela está fazendo Ali com o personagem dela A gente consegue montar Um combo bem legal A gente consegue Dar bastante dano No adversário O que ele precisa fazer? Você fica frustrado Porque você não está rendendo Porque você não está indo muito bem Você Começa a jogar mais safe E dá Para quem está conseguindo jogar Entendeu? Então o que o Apollo vai fazer? Ele está ali A gente está batendo Os caras no mid O cara saiu sem vida O Apollo vai na ult Pega o cara sem vida Mata o cara sem vida Entendeu? A gente está fazendo a team fight O Apollo faz um split push Por que? Porque nem sempre Você vai ser a estrela do jogo Obviamente nessa partida O Apollo não é a estrela da partida Pode ser que ele No final de partida Se torne Pode ser Mas obviamente Ele não é a estrela dessa partida Então o que ele tem que fazer? Ele tem que dar Para quem está sendo O potencial maior ali Os eus Ajudar Chegar A fazer As jogadas E tal E não ficar pedindo Ai Eu quero um F6 Entendeu? Porque O começo Não foi bom Não Cara Não Imagina se no futebol Fosse assim Se todo mundo Tivesse que fazer gol Ou jogar bem Para poder jogar Jogadores existissem No meio da partida Não O DF6 aí O outro time Fez 2x0 Não estou conseguindo Porra Se liga Vai tocar a bola Para o cara Do seu time Que está melhor Vai tentar Criar uma jogada Ali Para ver se funciona E é assim Que funciona Na vida real Entendeu? Não adianta Ser mimadinho E ficar Eu não posso Eu não quero Eu não quero jogar Vai Vai ter que jogar assim Ataca o Goldfilm Não Não veio Droga Ok Agora eu estou Com o Pringente de Cronos Nossa Logo Você gastou isso tudo Hein Que loucura Proteger ele O time Jogou bem Agora Olha lá Agora ele vai pegar O cara sem vida Olha lá Entendeu? É isso Cara Ah Renan Joguei mal O que meu personagem Pode fazer Para ajudar Vou pegar os caras Sem vida Ali No momento Que estiver rolando A teamfight E estiver precisando E vou jogar Simples Mas eu vou reportar ele Porque ele foi Tóxico A partida inteira E atrapalhou A Atena não sabe O que está fazendo Ela não sabe Que ela pode Tancar essa merda Aqui para a gente E está tudo certo Né Qualcone vai tentar Pular em mim Sem problema Será que vai Beleza Proteger ela Vai que o Cone Pula nela Ali Então assim Mano Segue a minha dica Entendeu? Jogos daqui Há muito tempo E eu entendo muito Não só sobre esse jogo Mas sobre comportamento Questão psicológica Em momento de pressão O que fazer Sabe? A frustração É um problema mesmo A frustração Ela vai te levar Para lugares Que você não quer ir Entendeu? Você vai ser O cara chato Que vai ficar Atrapalhando as pessoas Porque você quer Se livrar Daquela frustração Ali Não, não quero mais Jogar essa partida Vamos para a próxima Quem sabe Na próxima Eu vou jogar melhor E tal Mas Sai Tô aqui falando Um negócio Ah, morri Tô aqui falando Um negócio Sobre frustração E os caras ali Tentando me bater Vocês ganham aí, time Então assim Tenta né Trabalhar esse psicológico Aí Para que você Possa jogar coletivamente Boa Talcone queria Porque queria um kill Beleza Cajado de tot E aí Nós fechamos A nossa build Pode evoluir O cajado E deve evoluir O cajado E aí Fica a questão Evolui Para o de Velocidade de ataque Ou evolui O cajado Para aquele De dano adicional Da habilidade Cara Eu recomendo Sinceramente Se você Estou jogando De Zeus Evolui Para o de Velocidade de ataque Porque as cargas Estocadas do Zeus Inclusive na passiva Dele né Já diz ali É bem legal Então Vale a pena Você fazer o de Velocidade de ataque Ele já ganha Velocidade de ataque Aqui no escudo E você vai ganhar Quando ele joga O escudo Você vai ganhar E Você vai ganhar Velocidade de ataque Também Com o cajado Evoluído ali E Fica com uma quantidade Boa de poder O seu personagem Fica com uma Quantidade boa De poder Uma velocidade de ataque Boa uma redução De intervalo Ok Que é 30% Você vai para 40% Com a poção Além disso Você fica com uma penetração Muito boa Porque você vai para 30% de penetração Né 30% de penetração É bastante penetração E eu vou reportar O Apollo Terminamos com 34k de dano Bastante dano Né Bastante Conseguimos aplicar Muito dano Dentro da partida O winning game Muito fácil A gente teve algumas Rotações erradas Também Fomos para a dual lane Fizemos um monte de coisa errada E reporte o Apollo O Loro Também Vamos lá Tóxico Está aí para vocês O meu Zeus Full power Full dano Chega no like Da dedada Da dedada E acompanha Minha live stream Todos os dias Às 18 horas A gente está jogando Smite A gente tem jogado Fall Guys Também A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau